Bom pessoal, boa tarde, é um prazer receber vocês aqui, hoje o Botafogo anuncia mais um esporte como parceiro para divulgar e ampliar a marca Botafogo, o pôquer chega forte em Ribeirão através do patrocínio do Law Sports Bar, que é parceiro do Botafogo já há algum tempo e nós estamos anunciando hoje a primeira equipe talvez, não é Bruno, do interior de São Paulo, talvez do estado de São Paulo, o Botafogo do Rio já teve uma equipe de pôquer e o Botafogo de Ribeirão Preto hoje, o nosso Botafogo mais uma vez sai na frente e lança uma equipe com a tradição do seu nome e a força desse esporte que cresce muito para disputar campeonatos a nível inclusive mundial, então com muito prazer que o Botafogo hoje anuncia a vocês, uma equipe forte que vai vestir a camisa do clube pelo Brasil e pelo mundo. Bom, primeiramente eu só tenho a agradecer a entidade Botafogo, a todos os parceiros aí envolvidos no projeto, em nome do Law eu estou muito contente com essa iniciativa aí de promover esse esporte que cresce a cada dia, que todas as entidades aí ajudam a desmistificar o pôquer como um esporte mental, hoje o pôquer é federado na instituição nacional de esporte da mente e outras entidades aí de nível nacional e mundial e esse projeto é promover os grandes jogadores de pôquer ao vivo aí de Ribeirão e região até nível nacional, para jogar grandes campeonatos nacional e até jogar o mundial de pôquer aí até esse ano a gente está com a iniciativa para levar eles, então estou muito contente, agradeço ao Botafogo aí pela parceria, todos os patrocinadores, todos os envolvidos no projeto, ao Martinez aí por todo o apoio e só tenho a agradecer aí esses novos adeptos aí do pôquer aí, muito contente. Em primeiro lugar eu queria agradecer ao Law, ao Botafogo, dizer que a gente está muito feliz com essa parceria e a gente espera retribuir da melhor forma possível para levar o nome do Law e do Botafogo a nível, se Deus quiser, mundial. Com relação às federações, hoje a gente tem aqui a nível nacional e muito forte, a CBTH, que é a CBTH, que é a Confederação Brasileira de Texas Holding, que é a que está por trás de tudo, inclusive levando o nome do pôquer, do nosso esporte, até a Câmara dos Deputados e tal, para conseguir regulamentar o esporte de fato, para poder, a nível nacional, conseguir levar o nome do esporte a um patamar que ele merece e que de fato já se encontra no mundo. Então é mais ou menos isso, a CBTH hoje é a instituição mais forte, a gente tem campeonatos muito fortes na região de Ribeirão Preto, a gente tem o Campeonato Paulista de Texas Holding, o CPH, que também é muito forte, parceiro nosso aqui do H2, o BSOP, que é o Campeonato Brasileiro, hoje são nove etapas, se eu não me engano, e junto com o BSOP Millions, que é a maior etapa do Campeonato Brasileiro e a segunda maior do mundo hoje. Então é muito interessante, hoje no Brasil, se eu não me engano, são 8 milhões de jogadores de pôquer, a nível profissional, amadores, adeptos, os caras, as pessoas que gostam do esporte, e hoje o BSOP só perde para o WSOP, que é o Campeonato Mundial, que é o que a gente sonha chegar um dia, e com essa parceria LOL e Botafogo, a gente espera esse ano ainda estar lá e poder representar como as marcas merecem. Eu acho que é realizar o sonho mesmo de poder jogar um campeonato a nível mundial, por exemplo, que é o WSOP, chegar em Las Vegas e poder representar o Brasil, poder representar o Botafogo, e mais do que isso, levar o nome do pôquer da região para um âmbito internacional. Bom, ótima pergunta aí sobre o time. O projeto, a gente tem, hoje estão apresentando quatro integrantes, devemos apresentar mais dois aí pelos próximos dias. O pôquer, ele funciona diferente de praticamente quase todos os outros esportes, ele é um esporte individual, existe torneios por equipes, aí a gente entra legal no mercado. O Campeonato Brasileiro tem um torneio por equipes, teve no Campeonato Brasileiro de dezembro, então a ideia é no Campeonato Brasileiro de dezembro, a equipe continuando aí com a gente bacana, e fazer uma equipe, colocar eles no Campeonato de equipes também, mas o formato é uma equipe que leva o nome do Botafogo para torneios níveis nacionalmente e até internacionalmente, mas cada um correndo por si só, é igual, como se fosse uma equipe de tênis, mas cada jogador de tênis praticante joga os torneios individualmente. Eles vão se encontrar nos torneios naturalmente, por serem jogadores de grande gabarito aí no mercado, então eles aleatoriamente vão ter nomes chegando nas mesas finais frequentemente, mas os jogadores são individuais dentro de um time que aí vai ter de repente encontros, algumas reuniões, alguns sempre frequentemente aí fazendo bate-papo sobre o pôquer, estudando e podendo galgar em novos patamares aí, então a ideia é essa, e jogar até torneios de equipe também, mas são torneios individuais mesmo. Botafogo obviamente não terá nenhum custo com essa equipe, todos os torneios serão bancados pelo patrocínio do Law Sports Bar, e outros patrocinadores que porventura possam surgir, então é importante deixar isso claro, porque o Botafogo vai ter um retorno de marca muito interessante, como tem com outros esportes, como tem com o futebol americano, como tem com o ciclismo, então só para deixar claro que é um negócio bom para o Botafogo, o Law já é um parceiro, já é um patrocinador também do futebol hoje, então para que o torcedor entenda exatamente como que é a essência desse contrato com o Law, que tem a princípio duração de cinco meses, mas que se Deus quiser possa se renovar aí e tomar aqui com muito sucesso. A gente tem outros jogadores da equipe, que são todos bem-vindos aí à equipe também, os jogadores vão ter o uniforme, sim, usar a logo do Botafogo, que está na confecção aí junto com o Law aí, o uniforme oficial que a gente vai usar, mas sempre expondo as marcas aí nas competições, sempre vai ter mídias de pôquer, as mídias de pôquer são muito fortes no mercado, e sempre a gente vai utilizar da melhor forma possível a marca ou a entidade Botafogo junto, da melhor maneira possível, e a gente está disposto a começar já, tem torneios sempre semanalmente importantes aí em Ribeirão, e a gente vai ter a partir do dia 3 de março o Ribeirão Poker Tour, que é um dos maiores torneios aí no interior do país, vamos dizer assim, que é praticamente o Campeonato Ribeirão Pertão de Pôquer, que é apoiado pela Secretaria de Esportes, e então a ideia é de repente algum integrante do time ser campeão aí do circuito, e ser campeão de algumas etapas, e quem sabe aí levar o título Ribeirão Pertão aí com a marca Botafogo Integrado, então isso é o nosso primeiro objetivo, e além de disputar aí já o Paulista em, talvez março já dá tempo para disputar o Paulista, primeira etapa do Paulista, mandar alguns integrantes, ou também até abril aí já mandar, e o próximo projeto nacionalmente é em maio, o Campeonato Brasileiro de Natal, é a etapa lá do Rio Grande do Norte, mandar o integrante lá para disputar o Campeonato Brasileiro de Natal. Os integrantes já do time aí, é Bernardo Covre, é Vicente Martins, Felipe Restini e Rogério Pita, são os quatro que estão apresentando hoje aí, da equipe já iniciando, no Botafogo Poker Team, é o nome.